Fala galera, PH Castro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer um corte americano, um taper fade e um cabelão do lado mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like pra fortalecer o crescimento do canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que rola por aqui fechou? tamo junto é nóis e bora pro vídeo eu vou começar fazendo degradê na parte da nuca pente 2 depois vou vim fazendo a limpeza aqui, a base desse degradê com o pente 2 eu vou definir qual vai ser a altura desse degradê eu vou preservar esse cabelo aqui, vou deixar ele maior então eu só vou subir esses 3 dedos mesmo agora eu só vou vim acertando agora eu vou vir com o pente de número 1 e vou trabalhar abaixo da marcação da 2 agora que eu fiz essa marcação com a 1 eu vou vir com o pente 1,5 removendo essa marcação pra terminar de remover essa marcação eu vou vir com o pente 1 novamente agora eu vou utilizar ele alto agora que eu removi essa marcação da 1 para 2 eu vou vir com o pente 1,5 trabalhando um dedo abaixo da marcação que eu fiz com a 1 e na sequência eu já venho com 1 alta pra remover essa marcação essa marquinha que ficou essa marquinha que fica do meio para o pente 1 eu vou removendo com o próprio pente meio alto agora eu vou vir com a 0 baixa terminando de remover esses cabelos aqui clareando ainda mais essa parte de baixo do nosso degradê na sequência máquina de acabamento trabalhando abaixo da marcação das zeros agora eu vou fazer essa conexão final vou utilizar uma tesoura de desbaste e com o auxílio do pente eu vou vir fazendo um pente corrido tirando esse volume para poder fazer essa conexão e agora eu já vou aproveitar e vou vir marcando o acabamento e aqui na parte da frente eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na parte de trás iniciando com o pente 2 depois na sequência o pente 1 pente 1,5 novamente o pente 1 só que agora alto agora o pente meio agora vamos utilizar 0 baixa 0 alta depois máquina de acabamento e na sequência vamos remover esse degrau para fazer a conexão com a tesoura de desbaste na sequência eu vou vir marcando o acabamento e agora para finalizar eu vou usar um difusor para estar secando esse cabelo e esse aí foi o resultado do nosso tape erfei de corte americano no cabelo ondulado resultado da parte da frente agora também o resultado da parte de trás bem limpo degradêzinho bem trabalhado o outro lado top e é isso aí e é isso galera esse foi o resultado do nosso corte americano em cabelo ondulado o corte ficou top eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês e se gostou não esquece de deixar o like se não é inscrito no canal já clica aqui embaixo se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu amo por aqui comenta aí o que vocês acharam que eu vou responder vocês tamo junto e é nóis e até o próximo vídeo tchau